Estamos aqui para compartilhar expressões e crenças sobre o tempo. O tempo em seu jogo holográfico terreno é uma crença sagrada. Está firmemente ancorado em sua matriz e em todos os programas que operam suas atividades mentais. A maioria dos humanos tem alguma forma dessa crença rígida sobre o tempo. O tempo amplo vive no agora. Suas crenças e programas e sua postura energética de luta fazem com que o tempo seja bastante restritivo. Existem muitas regras e inúmeras maneiras de medir o tempo aqui nesta dimensão, nesta matriz do planeta Terra e neste jogo holográfico, em que vocês estão atualmente concentrados. Compreendemos que acabamos de nos opor ao seu conceito de tempo. Podemos perceber seu questionamento interno sobre como isso pode funcionar. Vamos oferecer isso. A maioria dos humanos experimentou o tempo sendo bastante fluido. Vocês podem se lembrar de fazer um trabalho em que estavam entediados. O tempo parecia se arrastar e se mover lentamente. Depois, houve momentos em que vocês estavam totalmente envolvidos em um projeto ou atividade e o tempo parecia desaparecer e vocês se perguntavam, para onde foi o tempo? Esta é a sua percepção do tempo. Lembrem-se de que a energia segue o pensamento. O tempo segue o pensamento. Seus pensamentos sobre o tempo surgem do seu sistema de crenças acerca do tempo. Como humanos, vocês estão comprometidos com o tempo porque é uma das matrizes deste jogo planetário. Todavia, como seres multidimensionais, vocês podem sair dessa matriz terrena limitada de tempo. Fazer isso é uma questão de conscientização e uma questão de prática. Novamente, dizemos que o tempo é fluido, não está contido em seus relógios ou nas páginas de seu calendário. Essas são ferramentas criadas como uma forma de falar em medir essa coisa chamada tempo. É importante que continuem investigando e consultando a própria matriz do tempo pessoal. Estas são as crenças que lhes foram dadas por sua família e sociedade, são apenas programas dentro do seu sistema. Se pudessem abrir seu arquivo pessoal acerca do tempo, começariam a compreender que é apenas mais um acordo que vocês assumiram, porque parecia sólido, e todos diziam que era sólido. No jogo holográfico terreno, é uma parte das regras do jogo. Todos vão honrar o tempo e dá-lhe o poder de comandar o espetáculo. Ou considerem a disposição de olhar para suas crenças em torno desse conceito de tempo. Questionem suas crenças acerca do tempo. Observem como vocês adoram o tempo, como cobiçam o tempo, como envolvem suas atividades em tempo limitado. Observem suas lutas e o aparente estresse que é criado a partir dessas crenças. Observem como a consciência de massa mantém essas crenças acerca do tempo. Compreendemos que lhes pedir, e aos outros, que olhem para a matriz do tempo de uma nova forma, é semelhante a pedir a um peixe acerca da água, em que nada, ou a um pássaro acerca do ar, em que voa. Para compreender o conceito de tempo que estamos sugerindo, é preciso primeiro conhecer e investigar como a matriz energética do tempo controla e dirige sua vida. Comecem a perceber onde o tempo estaciona para vocês, e onde permitem que ele flua. Comecem a notar com que frequência vocês realmente permanecem no momento do agora. Pratiquem trazer sua consciência para cada agora. Observem o que vocês dizem sobre o tempo, e como compartilham com os outros suas crenças limitadas acerca do tempo. Não há tempo suficiente. Eu nunca tenho tempo suficiente. O tempo está se esgotando. O tempo está acelerando. Vocês compreenderam a ideia. Honrar sua consciência multidimensional, e permitir-se estender-se a essa matriz de energia magnífica e limitada que vocês e os outros realmente são, certamente os ajudará nessa investigação interessante e em suas descobertas perspicazes sobre o tempo. Brinquem com isso, permitam que isso seja divertido, não tem de ser tão sério. O tempo não é tão sagrado quanto vocês e outros o fizeram. É flexível e é fluido. Se o tempo é fluido, como isso afetaria seu dia e a participação em sua vida terrena? Apenas por um momento, vamos imaginar que passado, presente e futuro estão acontecendo e mudando simultaneamente. É apenas a sua percepção que os coloca em seu posicionamento rígido. Imaginem que eventos em seu futuro, poderiam mudar os eventos de seu passado que alterariam seu presente e agora. Como seres multidimensionais, é assim que vocês abordariam e poderiam abordar esse conceito chamado tempo. Como seres aprisionados na terceira e quarta dimensões, passando para a quinta dimensão, é isso que está acontecendo aqui em seu planeta. As crenças rígidas que lhes foram ensinadas acerca do tempo e que são mantidas como lei são apenas programas em seu biocomputador. As regras da vida no plano terreno são organizadas em torno do tempo. Podemos ouvir seus comentários sobre atrasos para compromissos, acordar na hora, pegar um avião em um determinado horário, datas importantes e eventos que acontecem em um determinado horário. Percebemos que o tempo como vocês o conhecem aqui no planeta Terra é importante reconhecer e está ciente porque torna o jogo compreensível. Contudo, não é o único sistema de tempo reconhecido no universo. É um sistema limitado. Estamos convidando-os a sentir suas crenças limitadas sobre o tempo e então começar a permitir que sua consciência se torne mais fluida e observem como sua percepção do tempo se torna mais fluida. Expandam-se para a matriz do tempo ilimitado, em que com apenas um pensamento vocês poderiam e estariam em qualquer lugar na linha temporal. Imaginem que com apenas um pensamento concentrado, vocês podem estar presentes em qualquer evento ou estar presente em qualquer lugar a qualquer hora. Lembrem-se, fora desta realidade, o tempo é fluido e é com sua consciência expandida concentrada que vocês viajam no tempo. Brinquem com esse conceito, permitam-se imaginar exatamente o que fariam se pudessem viajar no tempo. Para onde iriam conscientemente na linha temporal? Qual evento gostariam de observar? Permitam-se fingir ou imaginar o evento da história em todas as suas cores e sensações. Imaginem que poderiam viajar na linha temporal para o seu futuro. O que estaria acontecendo? O que vocês podem fazer? Torná-lo uma experiência lúdica e cheia de alegria. Imaginem que poderiam voltar a algum aspecto de si mesmos, quando criança, e dar aquele pequeno conselho ou conforto. Imaginem ser o futuro retornando durante uma experiência difícil que vocês tiveram quando criança, oferecendo-se para ajudar nessa jornada. Imaginem que vocês oferecem força, cura e amor a esse pequenino. Lembrem-se de que é a partir do agora que vocês podem sair do tempo. Observem e reconheçam a si mesmos, quando experimentarem o tempo como uma nova forma espacial. Observem e reconheçam quando vocês experimentam uma sincronicidade, ou um milagre. Isso é o tempo sendo fluido. Somos completos. Fiquem em paz, amados. Fiquem em paz, amados.